Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, que eu estou bem graças a Deus Vamos aí fazer mais um vídeo hoje, mais ela de novo, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo Antes de começar a gravar esse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, viu? E vamos lá! O like do vídeo! Deixa o que, Sofia? O like do vídeo! Deixa o like do vídeo! E deixa o like do celular! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E o que mais? E compartilhe com as suas pessoas! É, e deixa o seu like! E deixa o seu like e compartilhe com vocês! Eu vou mostrar aqui, Sofia, a casa que o papai já morou Nós moremos nessa casa aqui, alguns anos atrás Há 10 anos atrás, eu já morei nessa casa Vou mostrar aqui um pouco para vocês, como ela está hoje, né? Vimos aqui hoje, para mostrar essa casa Vou mostrar como ela está hoje Há 10 anos atrás, eu morei nessa casa Aqui, viu gente? Para você ver essa casa É de taipo, viu? É de taipo É de taipo E é? É É de madeira É, pau De madeira Madeira E barra E barra Vamos para essa casa Para você ver aqui, olha Quanto é isso que ela está Viu? Pai, a casa da nós vamos para ali É, vamos olhar para ali, né? Vamos olhar ela todinha aqui Como ela está Pai, a casa da nós vamos para aqui É, nós vamos para aí Então, vamos mostrar aqui, né? Uhum E aí, Sofia? Fala alguma coisa Para falar Pede para as pessoas se inscreverem Escreve aqui no canal e deixa seu like E aqui? Estou mostrando aqui essa casa, viu? Olha só, papai Oi Olha só Uhum É um copinho Que é uma única coisa assim Por causa dessas condições, galera, olha Já cai, hein? Vamos para cá Para mim, papai Cuidado para não cair Aí, gente, olha Está caindo E agora que vai chegar o Período chuvoso Aí vai A tendência é Cair cada vez mais, né? Vai cair Que vai chegar o período chuvoso É a tendência dela É É a tendência da casa Oi? É a tendência da casa A tendência da casa é o quê? A tendência da casa É cair, né? Aqui, gente Aqui para você ver Aqui é só mangueira Encostado dela Eu morava aqui, gente Muita manga Por conta que tinha Muita manga no chão aqui A gente morava aqui, viu? Muita manga Mais do que quando tem agora Mais do que esse aqui Viu? Ele vai entrar Ele vai entrar porque A porta está fechada Não dá para entrar Alguém fechou essa porta? Oi? Alguém fechou essa porta? Foi Alguém fechou essa porta Que a gente não consegue Entrar essa porta É Depois de como entrar A gente vai mostrar para vocês Como ela está dentro, né? Para nós ver Que eu também não Não sei Que eu nunca mais vi Como é que ela está É o quê? Muita manga no chão Em cima também Não sei se vocês vão conseguir ver Muita manga no chão Vamos em cima aí Eu queria voltar Eu queria voltar Hoje ela está Querendo voltar hoje, viu? Ela não está muito animada Mas estamos bem próximos Aqui da casa Eu não estou animada, pai Hã? Eu não estou animada Tu não está animada? Eu sou animada Hã? Não, não Tu não está animada hoje? Não, não Por quê? E agora? Tu não vai pedir para a pessoa Se inscrever no canal hoje, não? Não Hã? Hã? Quer não? Não Por quê? Porque eu não quero ficar aqui Nós já vamos, né? Sim Tu já quer ir? Quero O que é que eu estou acabando mais? Então, gente Ali já tem um pé de cajazeira Em cima de casa Cajazinha verde Já É isso aí, galera Vou mostrar aqui um pouco Da casa onde eu já morei, né? Dez anos atrás E tu já vai varrer nessa casa? Já Vai varrer nessa casa O terreiro Dormiu ali Dormiu lá onde? Ali dentro dessa casa Dentro? Dentro E eu? Hã? E eu estava dormindo aonde? Eu não sei Estava dormindo aonde? Espera aí E era? Era Ah, tá certo Tá bom, viu? E a mãe estava dormindo aonde? Ali Também A mãe varreu nessa casa? Foi A mãe fazeu as coisas nessa casa? Veja as coisas nessa casa, viu? Agora não mora mais Agora não mora mais aqui Aí hoje, galera Já tem o poço profundo aqui Bem próximo Do poço profundo, viu? Mostrando aí o poço Agora vamos pedir só para a pessoa se inscrever no canal Vamos só pedir para a pessoa se inscrever no canal Para nós encerrar, viu? Tá bom? Então pede Não vai pedir não Não Pede 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 Bom, então, gente Hoje ela está com preguiça Valeu Muito obrigado E não se esqueça Deixe seu like Compartilhe, viu? Comente Valeu Obrigado